Olá pessoal seja muito bem-vindo mais uma vez aí no nosso canal conceito digital falarmos aqui sobre a Fastcoin, Fastcoin tem aí o seu trabalho desde o dia 9 do mês 5 ainda não chegou a fazer nem um mês e vem com um diferencial na internet com sistema de alavancagem de ganhos 100% em Bitcoin mas com uma forma inovadora porque todos os pagamentos dos pacotes dos ganhos eles são depositado diretamente na sua carteira diretamente na sua carteira eu quero falar para você aqui rapidamente sobre os pacotes né o site ele já está em funcionamento pleno funcionamento é estamos trabalhando aqui no binário perfeito já estamos com dois grupos a total vapor aí no whatsapp grupo do Kleber grupo o grupo também do professor é do professor Gilmar Félix e também estamos agora com o grupo do Renato Ramos estamos ajudando a alavancar também os negócios é junto com o Renato Ramos fortalecendo ele no binário perfeito porque a empresa ela paga também as bonificações no binário é no binário que é um sistema já muito conhecido das pessoas aonde não há necessidade se você quiser pode fazer isso mas não há necessidade de cadastrar todas as pessoas no seu próprio link você pode desenvolver uma parceria com duas pessoas colocando elas no sistema a gente né denomina como perna direita e perna esquerda braço direito o braço esquerdo você vai então somar forças você vai ajudar um dos lados a colocar o máximo de pessoas a hora que você achar que é viável agora ajudar e somar força para o outro lado da sua organização da sua equipe você vai estar então tirando é todos os binários bonificações binárias de 10% de ganho de todas as pontuação acumulada na menor perna tá não vou conseguir explicar para você rapidamente você pode aí nos procurar no WhatsApp vou estar explicando para você né de como funciona e tentar direcionando você ao grupo de ajuda o grupo de apoio onde vão estar desenvolvendo e ajudando você a alavancar os seus negócios quero mostrar para você rapidamente aqui os pacotes de ganhos são simples são práticos qualquer pessoa pode entrar 20 dólares não há ganhos no 20 dólar tá bom não há ganhos é simplesmente para você entrar e marcar sua posição binária mas a partir do pacote laranja você já tem um ganho de 3 dólares e 66 centavos todos os dias direto na sua carteira tá um pacote de 110 dólar você paga em bitcoin e você vai receber todos os dias a partir da meia-noite um ganho de 3 dólares 66 direto na sua carteira tem o pacote verde que é o pacote de 570 dólar você vai ter 19 dólar de ganho todos os dias direto também na sua carteira mesma dinâmica todos os pacotes tá certo o que diferencia são teto binário se você entra com laranja você vai ter 300 dólar de teto binário tá bom você não consegue ganhar mais se ganhar no teto binário 400 dólar você ganha simplesmente 300 dólar então você que vai definir o seu trabalho e aonde você quer chegar tá é continuando aqui 570 dólar né o pacote e tem o pacote black né que é o pacote de 1150 dólar esse pacote possibilita você ganhar 38 dólar ponto 33 direto na sua carteira tá direto na sua carteira também um bônus aí ainda persiste não digo que vai acontecer para sempre vai continuar esse bônus aí mas esse bônus ainda permanece que é o bônus é que é o bônus extra promocional quando você adquire um kit black que é de 1150 dólar você adquirindo esse pacote menos de 30 dias você colocar duas pessoas com o mesmo pacote então você não vai dobrar o seu capital em dois meses você vai triplicar o seu capital em três meses ganhando 38 dólar ponto 33 direto na sua carteira tá esses são os pacotes dois meses tudo muito simples tudo muito fácil quero mostrar para vocês aqui o back office né aqui tá o meu back office né são dois mil pontos na perna esquerda hoje entrou algumas pessoas aqui estamos aqui com 110 pontos na perna é na perna direita isso que tava comentando com vocês eu tenho uma equipe do lado direito e essa equipe também sendo trabalhado do lado esquerdo lado esquerdo e lado direito vai me pagar bonificação 10% do valor da perna menor a partir de meia-noite eu vou ganhar 10% vezes 110 pontos que vai ser 10 dólar e 11 centavos né esse vai ser esse vai ser o valor então aqui tá todos os ganhos de binário né que são os ganhos aonde eu tenho histórico é não que este ganho permaneça aqui na minha carteira mas é um histórico para que eu possa acompanhar também lá na minha carteira vão ser depositado diretamente eu tive aqui um ganho de 406 dólar né que foi no dia 4 dia 3 do dia 2 né todos esses dias aqui ó a partir do dia 17 foi o dia que eu comecei a trabalhar né foi no dia 17 então eu não tenho ainda é vai dia 17 do mês 6 vai dar 30 dias né 30 dias que eu vou trabalhar ainda não tenho 30 dias já tive um ganho é de lucro só do bônus binário fora de ganhos de indicação direta né é eu já tive um ganho de mil cento e sessenta e oito dólar então aí você faz o cálculo mil seiscentos e sessenta e oito dólares vezes hoje tá 3.28 é o valor que eu ganhei só do binário tá mas os meus ganhos o total aqui nessa conta tem outras contas não tem outras contas também o ganho total desta conta é de dois mil e trinta e três dólar de ganho em menos de um mês então eu tenho este valor comecei no dia 17 do mês 5 é não tem ainda nenhum mês de ganho já cheguei mais de seis mil reais de ganho através da festa com clube tá bom aonde se investe o dinheiro eles aplicam o bitcoin em mineração em nuvem que é uma realidade hoje existe várias mineração em nuvem para poder se aplicar o seu dinheiro e operam também em operações binária tá existe hoje plataforma de operações binária em bitcoin onde consegue aí fazer uma alavancagem de 200 por um né conseguindo fazer até 50 dólar a cada operação de um dólar chegando até fazer 200 dólar em operação de um dólar é arriscado sim a operação é operação binária é arriscado mas para quem sabe para quem conhece né já é tem muito mais facilidade para quem não conhece fora tudo se torna arriscado quando você tem uma banca significante uma uma banca é um caixa né forte para você operar no binário é você consegue fazer lucros aí é de 200 porcento às vezes no dia tá porque você pode perder uma operação agora uma duas três quatro é impossível ele perder ali dez né ou oito de sequências de perdida de operações fora que spinário né que a operação binária então se você tem uma banca você consegue aguentar as perdas e então dá muito lucro gente quando chega ganhar perde cinco vezes mas quando ganha triplica o ganho tá esse é uma das formas que a festa com Bitcoin opera os nossos bitcoins e está lançando a sua própria ex-changer tá bom nós vamos comprar Bitcoin através da festa com vamos comprar o Bitcoin investir na própria na própria plataforma na própria plataforma aí através do back office nós vamos comprar vai ter uma ex-changer da festa com esse é um projeto aí próximo aqui estão os meus depósitos tá só de uma conta não consegui abrir a outra aqui não tô com meu celular mas eu estou aqui com a conta desse cartão meu aqui que eu sempre divulgo ele que é o infinitum card né que é esse cartão que eu consigo carregar ele com mais de 40 criptomoedas e consigo carregar ele em Bitcoin e utilizar ele em qualquer lugar ou sacar ele nos 24 horas na ATM 24 horas mas eu uso para poder me alimentar pagar gasolina pagar contas boleto bancário né o que eu quiser tá certo e aqui a plataforma da infinitum aqui são os meus gastos né aqui ó Bela Vista Grill na 31 reais e 29 centavos de reais né foi o que eu paguei aqui com meu cartão tá fui hoje na na churrascaria aqui para poder fazer uma reunião aí no futuro então já fui ali é consolidado em algumas parcerias com o Bela Vista Grill aqui na minha cidade é então aqui aqui eu tenho os meus ganhos né os depósitos de bitcoins ó que eu coloquei uma das contas aqui só para você ter uma ideia mas aquela outra conta eu coloquei tá na Bitcoin to you né mas tá aqui ó todos os dias o pacote de 110 dólares é depositado direto na minha carteira ó né no dia 6 no dia 6 dia 5 foi depositado ontem né e assim todos os dias ó só depositado aqui na minha carteira tá todos os dias direto não fica aqui no saldo do backoffice tá bom e isto é Fastcoin tá quero convidar você para fazer parte aqui do nosso grupo já somos aqui o nosso resultado aqui mostrar para você já somos 137 pessoas do nosso lado esquerdo e 77 pessoas do nosso lado direito já estamos aqui com mais de 200 pessoas dentro da Fastcoin trabalhando junto conosco para alavancarmos o nosso negócio em Bitcoin 60 dias de ganho 30 dias o seu dinheiro já está de volta na sua carteira de Bitcoin e o restante dos 30 dias é só ganho tá bom Fastcoin vem para o grupo aí que mais cresce que é o grupo Matrix o grupo que mais cresce aí na internet através da Fastcoin não perca tempo aproveite ainda não tem nenhum mês ainda de negócios a Fastcoin te aguardo aí nos próximos vídeos quero te agradecer de você está nos acompanhando aí as informações te convidar você também a fazer parte aí se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito se inscreve no nosso canal e venha fazer parte e vou te direcionar um dos grupos para o binário perfeito abraço e aí e aí